Preciso instalar uma torneira aqui na minha parede, mas o encanamento ficou embutido desta forma. Ele não saiu para fora, ele ficou para dentro da parede. E podemos notar que ficou um pedaço ficando de PVC bem no cotovelo. Para mim conseguir instalar a minha torneira, vou precisar desta peça. Mas não consigo fazer isso com a mão aqui, pessoal. Eu não vou ter força e não vou ter jeito de conseguir encaixar esta peça aqui no meu encanamento na parede. O que vamos fazer para resolver isso? Olha que sensacional o que eu fiz aqui para conseguir agilizar nessa parte de instalar a minha torneira. Peguei aqui dois canos de PVC, mais ou menos aqui eles tem uns 15 cm de comprimento. Utilizei aqui um T, usei aqui outro cano de PVC e aqui eu usei este adaptador de rosca externa, como vocês podem ver. E tudo foi colado aqui, passei cola em tudo e ficou desta forma aqui, pessoal. Olha que sensacional o que a gente vai fazer aqui agora para a gente conseguir instalar aquela torneira na parede com muita facilidade. Pessoal, então com a nossa ferramenta aí, vamos pegar aqui a peça que a gente precisa para instalar a nossa torneira. Vamos rosquear aqui, desta forma, a nossa ferramenta aqui. Não precisa apertar muito, é só o suficiente para você conseguir encaixar aqui, certo? O que a gente vai fazer agora aí? Vamos pegar a cola então, vamos passar aí por dentro aqui da nossa peça aqui, desta forma. E agora vamos passar aí, então, a cola por dentro aqui do cano aqui, ó. Vamos passar bem aqui a cola. Para facilitar aí na hora de grudar aqui as nossas peças aqui. Depois de ter passado a cola, vamos aí utilizar esta ferramenta para a gente fixar esta peça lá dentro com muita facilidade. Observe bem como é que funciona. Conseguimos encaixar nossa peça. E agora é só você girar a ferramenta ao contrário, que a ferramenta vai sair, ó, facilmente. E a peça foi encaixada perfeitamente lá dentro, lá, ó. Vocês podem notar, ó, que a peça encaixou perfeitamente no cano lá no fundo, lá, ó. Olha que sensacional. E agora, para finalizar, vamos vir aqui então com a torneira. Estou aqui com a minha torneira aqui. Agora vou passar aqui um vedo à rosca nela. É importante nunca faltar aqui o vedo à rosca. Feito isso, é só a gente agora encaixar a nossa torneira e finalizamos o nosso serviço aí com muita tranquilidade. Pronto, pessoal. Olha que sensacional. Com uma simples ferramenta aí você consegue aí resolver o seu problema de um encanamento que está embutido dentro da parede aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau!